O botão direito e marcar a opção Corner, para que ele fique rígido inicialmente. Uma vez feito isso, selecionamos os dois pontinhos aqui de baixo, clicamos com o botão direito e marcamos a opção Smoothie, porque eu quero que ele fique suave aqui na curva, toda vez que eu criar aqui uma movimentação, ele vai gerar para mim uma curva suave. O mesmo acontece com o ponto de baixo, ele vai gerar essa curva suave aqui para a gente. Agora eu quero controlar esses pontos de Vertex, então vamos lá em Modify List, lá na letra S, vamos procurar aqui pela letra S, e vamos selecionar o modificador Spline IKey Control. O Spline IKey Control vai criar controladores, vai criar um box aqui em cima, um helper, vai criar um novo helper aqui abaixo, e um último helper no último pontinho de Vertex. E esses helpers nós vamos marcar aqui a hierarquia. Aquela hierarquia que nós vimos lá agora, no nosso objeto, ela também será criada aqui. Então esse ponto, que seria o ponto final, ou o último ponto que eu criei, esse ponto vai obedecer a esse ponto, e esse outro ponto vai obedecer ao ponto acima dele, obedecendo aqui o total da hierarquia. Então vamos criar aqui os nossos helpers, veja que os helpers foram criados, eu posso movê-los aqui, eles vão mover, na verdade, o nosso pontinho de Vertex lá. Uma vez feito isso, vamos voltar aqui no nosso objeto, eu vou linkar esse cilindro no meu helper, então vamos vir aqui na ferramenta Select and Link, vou linkar o cilindro no helper, e agora eu posso controlar os helpers aqui, o helper mestre, que vai controlar todos os helpers, o helper secundário, e o último helper, o helper final aqui da nossa linha. Com isso, eu vou habilitar a nossa linha, vamos lá em Line, Enable em Render e Enable Viewport, para que eu possa visualizar a minha linha, e agora eu faço a animação novamente, da mesma forma que eu fiz no modelo anterior. Então eu vou ativar o Auto Key, vou girar esse primeiro box aqui, 60 graus, vou deixar aqui em 60, vamos rotacionar agora no frame de número 30, vou rotacionar 120 graus, totalizando 120, e retorno no frame 60, com a cópia aqui do frame 0, então nós temos esse efeito aqui, de pêndulo. Com esse efeito criado, eu vou passar para o próximo objeto, que seria esse aqui, vou girar ele um pouco, vou girar aqui 40 graus para a esquerda, aqui no frame de número 20, aliás, o frame de número 15, ele estaria na posição original, então vou colocar aqui menos 40, e no frame de número 30, eu vou girar 40 aqui na outra direção, então veja que temos aqui os três frames. Vou apagar esse frame de número 15, não há necessidade de manter ele aqui na cena, e agora vamos copiar o frame inicial, vou colocar lá em 60, e vemos que a animação aqui acontece. Vamos reduzir aqui o nosso time de configuration mais uma vez para 60, para dar o efeito de looping, e damos um play animation. Veja que a animação acontece aqui perfeitamente. Uma vez feito isso, você pode vir aqui e criar alguns efeitos na sua animação. Então, um exemplo aqui, eu posso esticar esse box, eu vou fazer com que ele venha nessa posição, desça, e aqui no frame de número 30 ele volte para uma posição mais alta aqui, girando um pouquinho, e faço o mesmo procedimento, copio o frame 0 lá para o 60, e veja que ele vai dar aqui uma espécie de ação, ele vai esticar a corda, enfim, depois vocês podem ajustar aí conforme a necessidade. Vou deixar aqui mais ou menos nesse ponto, e aqui já dá para a gente ter uma noção legal de como que vai ficar a animação pendular com o objeto flexível. Por fim, vamos visualizar aqui o nosso penúltimo exemplo, que nós vamos utilizar simulações físicas. Quando nós tratamos de simulações físicas, nós envolvemos peso, nós envolvemos gravidade, temos uma série de fatores. Então, é importante também que você saiba um pouco mais sobre simulações físicas, basta procurar lá no nosso site que você vai encontrar muita coisa também, inclusive do MassFX, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Então, vamos isolar esse novo objeto aqui também. Esse novo objeto eu vou criar uma cópia para fazer um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso painel Animation, vamos procurar aqui o MassFX, dentro do MassFX, vamos lá em Constraint, e vamos habilitar aqui um Create Twist Constraint. Ele vai dar a seguinte mensagem, deseja criar um modificador MassFX Rigid Body no pêndulo? Sim. Então, ele criou aqui um modificador, e criou esse efeito aqui, esse gizmo. Então, vamos clicar aqui em OK, vou girar esse gizmo 90 graus no meu objeto, girei 90 graus, vou posicionar esse objeto aqui em determinado local, por exemplo, aqui, e agora eu vou executar essa animação. Então, vou lá em Animation, MassFX, Utilities, Show MassFX Tools. Uma vez feito isso, dou aqui um Play, um Start Simulation, aliás, e vejo que ele vai executar aqui uma simulação perfeita aqui do nosso pêndulo. Essa simulação aqui, ela é infinita. Então, nós temos como ativar aqui os valores, mas, inicialmente, nós temos uma animação que vai executar aqui infinitamente. Vou pausar essa animação agora, vou vir aqui no meu painel do meu controlador, do meu Constraint, vamos procurar aqui o menu Spring, dentro de Spring, nós vamos ativar aqui em Spring to Resting, vamos colocar aqui em Dumping, vou colocar 0,3, para a gente poder testar. Vamos dar um novo Start Simulation, e ele vai executar a simulação novamente, porém, agora, frenando. Então, vamos cancelar, vamos reduzir o valor agora para 0,05, damos um novo Start Simulation, e ele vai executar a animação mais uma vez, porém, ele vai pausar aqui, como se houvesse um efeito de gravidade, segurando aqui o peso do pêndulo, até ele parar totalmente. Uma vez que você criou a animação, está da forma que você queira, você pode dar aqui um Bake Selected, ou Bake All, para poder criar aqui, converter essa animação em keyframes. Lembrando que, se você precisar de mais keyframes, você tem que aumentar a timeline, ele só vai criar até onde existe timeline aqui, até onde existe o nosso tempo. No caso, ele iria criar até o frame de número 60. Agora, aplicando esse mesmo resultado a esse outro modelo, eu vou fazer o seguinte, eu já vou posicionar esse outro modelo, eu vou pegar aqui a nossa ferramenta Select and Link, e vou linkar o nosso modelo, como eu mostrei anteriormente. Então, já linkamos. Vamos rotacionar aqui os modelos, vejam que a rotação aqui ainda não está exatamente no local, então, vou colocar aqui um pouco mais acima, deixar mais ou menos aqui, é só para exemplo mesmo. Acredito que aqui esteja bom. Vamos rotacionar esse objeto, agora sim. Vamos lá para a perspectiva e ver como que ocorre. E agora eu já vou posicionar esse objeto aqui na minha cena. Eu vou deixar ele mais ou menos nessa posição aqui. Uma vez feito isso, vou ativar aqui a nossa animação, então vamos lá em Animation, vamos em Mass Effects, Constraint, Create Twist Constraint, clicamos em Sim, e criamos aqui o nosso Twist. Uma vez feito isso, vou rotacionar 90 graus, faço o mesmo procedimento com o próximo objeto, o objeto rosa, vamos lá em Animation, Mass Effects, Constraint, Twist Constraint, vamos girar aqui o nosso Constraint, giramos 90 graus, e por fim, lá no objeto azul, vamos lá em Animation, Mass Effects, Constraint, Create Twist Constraint, e rotacionamos novamente o nosso controle, vou deixar 90 graus, vou reduzir eles um pouquinho, aqui através da escala mesmo, não tem problema, e agora vamos executar a animação, para vocês verem que ainda falta um detalhe, então primeiro eu vou executar, depois eu mostro para vocês, então vamos dar aqui um Start Simulation, e vejam que a simulação ocorre de forma errada, gera aqui um erro, um objeto dentro do outro, já que todos os objetos são rígidos, então vamos dar aqui um Reset Simulation, e agora eu vou linkar a hierarquia dos nossos Constraints também, da mesma forma que nós fizemos nos objetos, então isso significa que, esse Constraint, nós temos aqui no painel definido como Child, nós temos o pêndulo, que seria esse pêndulo aqui, então esse pêndulo, ele obedece a esse Constraint, e eu vou falar o seguinte, esse Constraint vai obedecer a esse pêndulo rosa, então eu vou vir aqui em Parent, e vamos clicar sobre o pêndulo rosa, vejam que vai aparecer aqui o nome dele, se eu trocar o nome dele aqui, de pêndulos para pêndulo rosa, por exemplo, vou vir aqui no meu Constraint, mais uma vez, vejam que o nome aqui está como pêndulo rosa, então ele vai encontrar o objeto aqui, e vai definir ele como um objeto mestre, mais uma vez, seleciono o próximo Constraint, vamos clicar aqui em Parent, e clicamos sobre esse novo pêndulo, que é o pêndulo amarelo, então vejam que eu estou ligando aqui os pêndulos, vamos executar a animação só para ver o que acontece, então damos aqui um Start Simulation, e temos aqui a animação dos pêndulos, perfeitamente na nossa cena, para a gente poder visualizar essa animação um pouco melhor, vou cancelar aqui a animação, vamos dar um Hide nesses objetos aqui, Hide Selection, vou unificar as cores dele também, então vamos fazer aqui uma cor única, a gente não tem essa impressão de vários objetos, e vejam aí que eu vou executar a animação mais uma vez, através do Start Simulation, e temos aqui a animação do pêndulo, perfeitamente executando na nossa cena, essa animação como eu falei para vocês, ela é infinita, se eu der um Bake All, vamos criar aqui keyframes até o número 60, ou até a quantidade de frames que você tiver configurado na sua cena, para finalizar agora o nosso estudo, nós vamos aplicar a animação que nós aprendemos aqui no pêndulo de Newton, que é um pêndulo muito famoso, que provavelmente todo mundo conhece, para criar esse pêndulo, eu criei aqui essa estrutura, fiz algumas linhas, essas esferas também, e deixei aqui o ponto pivô no centro da linha, para poder rotacionar aqui o nosso modelo, de acordo aqui com o efeito que nós temos do pêndulo, então, uma vez feito isso, vamos isolar esse objeto também, vamos lá no nosso objeto do pêndulo, vamos ativar o alto aqui, vou rotacionar ele aqui mais ou menos 25 graus para a esquerda, no caso a rotação é para a direita, mas a posição é para a esquerda, vamos lá no frame de número 15, e eu vou rotacionar ele até a posição original, menos 25 graus, lá no último objeto, eu vou definir aqui um keyframe inicial, somente movendo ele, veja que criou aqui dois frames, lá no zero e aqui no 15, vamos até o frame de número 30, rotacionamos 25 graus aqui para cima, no caso para a esquerda ou para a direita, e voltamos aqui no frame de número 45, para a posição original, então veja aí que ele vai executar essa animação para a gente, agora eu tenho que conferir se essa animação está ok, falta a última animação aqui, seria esse último pêndulo que ele tem que executar também, então vamos lá no nosso keyframe de número 60, selecionamos o nosso objeto, eu vou copiar esse último frame aqui, onde ele pausou no número 15, vou colocar lá em 45, que é onde ele começa a executar, aqui em 45, e até o frame 60, vou rotacionar 25 graus, então agora sim temos a animação do pêndulo ocorrendo, uma vez que nós fizemos essa animação do pêndulo, eu quero ajustar agora a velocidade, então vamos ver como que está a velocidade aqui da animação, e vejam que ela não está coerente com a realidade, então primeiro eu vou selecionar esse pêndulo aqui, o nosso primeiro pêndulo, vamos lá no nosso editor de curvas, e no final dessa animação, onde o pêndulo choca com as seguintes esferas, eu quero fazer um movimento bem rígido, então vou selecionar aqui o eixo Y, que é o eixo que nós temos a movimentação, ele choca justamente aqui no frame 15, então vou deixar esse frame como linear, já que nós sabemos que em uma colisão, o objeto ele entra, ele para totalmente, ele bate e para, e agora eu vou lá no frame de número 45, ele vai ficar linear novamente, eu vou fazer aqui uma saída linear, para que ele volte para a posição inicial, então vejam aí que o efeito é esse, no último objeto, no último modelo, o mesmo procedimento, na hora que ele bate aqui, ele transfere a energia, essa esfera transfere a energia lá para a última esfera, então vamos pegar aqui o momento da timeline, então vamos selecionar a rotação, no eixo Y, temos aqui justamente o momento, criamos ele como linear, e agora ele vai subir, lentamente ele vai descer, e vai se tornar linear novamente, então configuramos ele aqui como linear, e vejam que ele vai transferir a energia, lá para a última esfera, isso tudo nós estamos falando em animação manual, nós não estamos utilizando a simulação física, vamos ver como que vai ficar agora o nosso resultado, então vamos dar aqui um place animation, e vejam que a animação do pêndulo de Newton, acontece aqui para a gente, se vocês quiserem trabalhar, essa animação um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, é só ir lá no editor de curvas, e fazer as alterações, agora um último detalhe aqui, para a gente poder fechar com chave de ouro, se vocês quiserem executar essa animação infinitamente, um erro muito comum acontece, então nós vamos ver aqui, através do nosso painel de editor de curvas, e eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esse primeiro objeto, vamos lá no nosso editor de curvas, nosso parâmetro, vamos colocar como looping, ok, selecionamos o último objeto, e também marcamos como looping e ok, e vejam que o looping, ele vai acontecer no nosso objeto agora, então temos o looping, só que esse looping, ele é relativo a nossa timeline, não a nossa cena completa, se eu aumento o tamanho da minha cena, da minha timeline, vou colocar aqui por exemplo, 600 frames, 10 vezes mais, veja que quando eu executar a animação, vai acontecer um erro, então aqui nós temos uma desincronia, os nossos objetos, eles não estão perfeitamente sincronizados, como deveriam, isso porque eu não criei o frame final, para esse último objeto que nós temos aqui, então eu vou criar o frame final agora, vamos lá na seleção do nosso objeto, vou retornar aqui para 60 frames, para ficar claro isso, e vejam que não tem nenhuma chave aqui no final, quando eu seleciono esse objeto, não existe nada aqui no frame 60, então eu vou pegar esse frame 45, e simplesmente vou copiar ele, para o frame 60, agora sim, posso aumentar a minha timeline, para 600, para 1000, para qualquer valor que eu quiser, e a nossa animação, ela vai executar em looping, então vamos dar aqui um play simulation novamente, um play animation, e vejam que a animação agora, ela vai executar infinitamente, através do looping, para você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado por assistir, lembrando que é importante, que você curta e compartilhe os nossos vídeos, e assim nós vamos distribuir vídeos, para mais pessoas, e sempre publicando mais coisas, para você aprender sobre computação gráfica, eu deixo um grande abraço a todos, e até a próxima videoaula, aqui no site GFX Total.